Mais uma vez bom dia, bom retiro Nós estamos aqui na Exceão Engenharia com o Sr. Fred Frygan e toda a equipe dele Sr. Fred foi o ganhador da Cuca, já no mês de maio, né Sr. Fred? Nossas agendas não bateram E hoje eu vim trazer a domicília Cuca aqui de Morango E mais uma vez agradeço o nome do Viver Bom Retiro, né Sr. Fred? Muito obrigado pelo apoio A gente agradece também a contribuição do Pedro da Confeitaria Saxone E tenho certeza que a demora vai deixar a Cuca muito melhor Muito feita com bastante carinho E a Exceão Engenharia já está aqui no bairro há 20 anos É um bairro muito bom de morar, trabalhar e conviver E acredito que a revista Viver Bom Retiro ajuda a trazer essa imagem para o bairro E divulgar essa qualidade de vida que nós temos aqui E a Exceão Engenharia realmente está fazendo parte disso E fizemos a assinatura E temos tido boas notícias e um bom trabalho do Giovanni Nesse trabalho Nesse trabalho Então Sr. Fred, mais uma vez obrigado Então mais uma empresa de serviço que nós temos aqui no bairro Excel, ela é especializada em projetos estruturais É isso, Sr. Fred? Isso E nós temos um leque de vários serviços aqui no bairro Desde software e agora também engenharia Aliás, há 20 anos, né Sr. Fred? 20 anos, eu mesmo Empresa tradicional, o Sr. Fred aqui também mora no bairro Tem toda a vivência aqui e sabe a nossa realidade É isso, pessoal Então está aí, registrando mais uma entrega Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.